E é isso aí, tamo de volta, mais um episódio, papo nas estrelas, episódio de hoje, Tomorrow is Yesterday, amanhã é ontem, e hoje o episódio é daqueles, né? É do bão. Esse episódio vai dar o que falar, cara. Esse vai. Bom, a gente já volta já. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, tamo de volta. Tomorrow is Yesterday. Eu sou o Japs, eu sou o Jörg Polvilho, sou o Marcos. E eu sou o Newton Luzeda. Tá faltando de novo, não é? Tá faltando de novo a patota que tá faltando. Quem conhece a gente há pouco tempo e não tá acompanhando desde o começo, talvez nem conheça eles. Então não sabe nem de quem você tá falando. E eu não sei de quem você tá falando. É? Então, eu também não. Você nunca viu o Jörg Polvilho. Eu acho que... Você nunca viu os dois, né? Não sei pra não. Enfim. Deve ter ficado perdido no tempo. Isso aí. Então, por aí. E vocês sabem que esse episódio, ele era pra ser a segunda parte de um outro episódio, né? Ah, é? E? Ah, já tá com mais de um outro episódio. Ele era pra ser a segunda parte do The Naked Time. Lógico. No final, era pra ele ter dado uma bagunça toda e eles terem voltado no tempo no final do outro episódio. E por isso que esse episódio já começa com eles no passado, já. E eles têm uma explicação meio... Ah, não, a gente tava andando e a gente caiu numa estrela negra, né? E... Legal que eu consegui colocar uma curiosidade dentro da outra curiosidade. Porque Estrela Negra foi cunhada em Star Trek antes do Buraco Negro ser cunhada na vida real. Eu tenho mais uma informação pra dar ainda. Eita, agora vai. Porque o episódio foi ao ar em 67. Aham. O termo Buraco Negro foi feito, né? Foi inventado pelo John Archibald Miller em 67. Oh... Ok. É, foi lá no... Mesmo ano. Mesmo ano, né? Mas Star Trek ainda foi antes, né? Foi. Foi de meses antes aí. Legal. Mas vale a gente considerar que o conceito de Buraco Negro foi estabelecido pelo Einstein. Se não me engano foi... Mas acho que o termo foi cunhado pelo Archibald... Como é que chama? Archibald? É... John Archibald Wheeler. Wheeler. Eu vou dar informação pra vocês sobre o Buraco Negro logo mais. Enfim, e aí era pra... Tanto que esse episódio ele tem esse clima todo engraçadão, todo mais descontraído, todo mais levezão, assim, né? Porque ele foi pensado inicialmente como uma continuação do The Naked Time. E depois, por algum motivo que... Não sei se veio à tona, porque que não foi feito junto e tal, eles separaram os episódios. E são coisas totalmente desconexas, mas inicialmente eles teriam sido descritos pensando um no outro. Pensando em ser... Continuação. Continuação. Posso falar sobre o Buraco Negro? Vamos lá. Em 1796, o matemático Pierre-Simon Laplace promoveu a ideia, mesmo na primeira e segunda edição do livro, Exposition du Sistema du Monde, você que sabe falar os fracês melhor que eu, que foi envolvido lá, mesmo as estrelas negras, mecânica newtoniana. Não tem nada a ver com isso aí, não. Foi da culpa minha, não. Culpa do Newton. Muitas vezes ignorado no século XVII, pois não era compreendido como uma onda sem massa, como a luz poderia influenciar a gravidade. Mas o termo também, não está falando aqui, mas parece que foi mencionado em 1783, pelo geólogo John Mitchell, em uma carta escrita para Henry Cavendish. Aí tem a frase que diz, né? Não sei se é relevante falar, mas eu vou falar mais ou menos assim. Se o centro de diâmetro de uma esfera da mesma densidade do Sol está além do Sol em uma proporção de 500 vezes, um corpo caindo de uma altura infinita para ele teria adquirido em sua superfície maior velocidade que a luz. E, consequentemente, supondo-se que a luz seja atraída pela mesma força em proporção ao suinécia com outros organismos, toda luz emitida por um corpo como esse retorna em direção a ele por sua própria gravidade adequada. Então ele menciona como se a gravidade fosse tão forte que a luz que fosse emitida voltasse. Ok. Então é, basicamente, o buraco negro é. O buraco negro faz mesmo. Ok. Justo. Ok. Eu vim para passear. Eu vim para tomar cerveja e falar de Star Trek. O cara me veio com um negócio tão profundo assim. Muito mais adulto do que eu estava imaginando na minha vida. Saúde, galera. Tchau, tchau. Bom, esse brinde aqui vai para a Leme que eu me sei que nos deixou na presente data de hoje. É verdade. Perda. Realmente foi uma perda. Pelo ter passado por esse universo aí, ter trazido tanta coisa boa para a gente, que é o motorhack. Luto. Mas, continue aí, Neutoniano. Bom, e aí o episódio começa da maneira mais estranha possível, né? Com o Stock footage. Vamos reciclar imagem de algum lugar, né? Mais uma vez, a gente ficou meio assustado com o começo. É. Um começo estranho também. Eu botei o DVD errado, né? Na hora de assistir. O que está acontecendo, né? Quem são esses caras? Que avião é esse? Eu estou achando Top Gun, né? Eu posso falar que é um avião HP. Ok. É um F-104. É um F-104, ok. Que teve várias versões, foi usado muito pelo OTAN. Só que ele tinha a má fama de ser um avião muito problemático. Ok. Então, muitas horas e tal. Isso, alemães, isso é até uma piada para ele. Porque é para mais rápido que você adquirir um F-104, você comprar um PM e você terá. Ok. E eu tenho uma outra curiosidade, uma curiosidade a respeito do nosso programa. Esse é o programa que a gente mais tem curiosidade antes de a gente começar a falar do episódio. É, né? Realmente curioso isso. É. E sobre esse negócio que está do senhor Songskill? Mas não me perguntem. Olha. É o Van Gogh, cara. É o Van Gogh. O Van Gogh veio aí, ele quis participar do episódio e está aí. Vanhorst, né? Vanhorst. O Certo é que foi feito, vai ser um Western, né? É, por que não, né? Tem um cavalo aqui. Estamos a solucionando. É, justo. Por que não? E, bom, e aí, aquele monte de episódio, meu Deus, tem um OVNI aí, tem alguma coisa acontecendo, de onde vem isso, o que é, tá, não sei o que. Tem que interceptar, interceptar, sai um caça para ir de encontro a esse OVNI, né? O caça que estava mais próximo ali. É, vai de encontro e, da maneira mais pimpona possível, é revelado que estamos no canal certo. A gente está assistindo a uma série certa e passa a Enterprise mó felizinha no céu. Até com uma musiquinha mais alegrezinha, assim, e tal, tudo em ordem. Que diabo está acontecendo, né? E esse é o gancho da intro deles, né? É só a Enterprise voando no céu. Passandinho, assim. Bom, gente, dá licença. Eu estou no lugar errado, mas dá licença. Tipo, eu entrei no banheiro feminino, né? Ups, desculpe. É. E... Bom, enfim. Volta o segundo episódio. Segundo o... Segundo o teaser. Foi o teaser agora, vem o episódio em si, né? Captain Log? Captain Log nada. Tem... Eles estão dentro da interpreta tudo destruída lá, né? Começa com Captain Log. Começa falando? Captain Log, data estelar 3113.2. Horário subjetivo. Nós estamos em rota para Starbase 9. Para resupply. Reposição. É, rebosição mesmo. Quando a estrela negra de alta gravitação atraiu e começou a trazer a gente, a puxar a gente em direção a isso, reticências. É, e mostra a Enterprise, todo mundo caído lá dentro da Enterprise, todo mundo sem saber o que tá acontecendo. A Horhura com o penteado novo, toda... Com mais cabelo do que com menos cabelo. Porque ela tem mais cabelo, né? A última que eu acabei de te achar em casa, tá ligado? Fui te visitar de surpresa. Ok. E mais bonito também, subjetivo, porque ela, na verdade, tá lá no chão espalhado inteiro. É, 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 ok. Escalo Hura tá no meio, meio, meio mastro ali. Não, Escalo Hura tá no alto, porque ela, ela tá... Escalo Hura tá sempre no alto, porque ela já começa alta, né? Ela mal vestida, ela tá bem vestida. É, ok. Escalo Hura tá ali em... Começa no 8? Escalo Hura. Escalo Hura começa no 8, ela tá no 9 ali já. Por aí. Beleza, entendi. Tá alto, sempre. Oh my, tá quase, quase, quase em solo. E eles tão tentando entender o que aconteceu, e aí a Hura vai lá pras comunicações, tenta entrar em contato com a, com a, a base, enfim, né, com a frota, e a Hura fala, Capitão, mas não tem ninguém nas frequências padrões, né, mas eu tô captando uma, uma frequência estranha aqui, terra-ar, né? Ela toca esse negócio aí, né? Vamos ver o que tem. E é um radiozinho, pimpão, da década de 60 ali e tal, contando sobre os astronautas que vão, vão partir pra Lua. Aí o que, ele que olha assim e fala, meu Deus... Ele já corta no meio, né? Ele não é nem espetacular. Falando que eles iam numa quarta-feira. Numa quarta-feira? Três astronautas numa quarta-feira. Apolo 11, o lançamento foi dia 16, do 7 de 69, que foi uma quarta-feira. Ok. Só já prevendo até o lançamento da Apolo 11. E o pior de tudo é que, pelo, não passa no episódio, mas se você for ver a cronologia do Star Trek, o ano é 69 e a Apolo 11 é de 69. Ok. Num episódio de Viagem no Tempo? Tudo isso é muito possível. Exato. Tudo faz sentido. Por que não, né? O que coloca o Star Trek numa posição, assim, de ficção científica, de fato, né? E não de fantaseia. O que coloca o Star Trek numa posição de ficção, de realidade científica, né? Ele já não tá mais fazendo ficção, né? Ele já tá prevendo o futuro. Profecia científica. Profecia científica. Olha, vai acontecer isso aí, gente. Dia tal, data tal, tamo lá, ó. Ah, mas é que deve ter sido agendado, tipo, isso aí com 5 anos de antecedência, claro. E pior que nem tanto. Ah? Que até segundo a NASA, isso aí eu consegui realmente chegar na rua depois dos anos 70. Hum... E aí, eu não sei se eles bateram a aposta, acharam que aquela promessa que foi feita porque eles iam compreender as mãos ou não. É. Mas o fato de ser quarta-feira, pra mim, já... Só de acertar o dia da semana já era muito, né? Eles querem comer feijoada antes. É. A gente vai comer feijuca e depois lançar a nave. É mais direto. É assim que se faz. Eu vim aqui pra comer feijuca e passar a lua, né? Quarta-feira é dia de fazer o quê, né? Comer feijuca e ir pra lua, pô. E... E aí, o que que eu falo? Como assim? Isso foi na década de 60? Que absurdo é esse, né? E o Spock fala, mas nós também estamos nos anos 60, Capitão. Logicamente. A data precisa eu vou te dizer daqui a pouquinho, mas... Estamos nos anos 60, fica tranquilo. As caras que o Spock faz esses episódios são ótimas, né? E aí, eles mostram a órbita da Terra. A Terra toda... Globo terrestre mesmo, assim. Todo desenhadinho, mapinha bonitinho e tal, né? Sem uma nuvem lá. Uma não. Sem... Imagina. Quando a Enterprise chega, todas as nuvens vão embora. Foge de medo do Cato Kirk. É. Vai que ele resolve, né? Bater nas nuvens. E... Bom, nessa corta pro cockpit do Caça, né? Que tá indo lá... Investigar o que que tá acontecendo, né? E o cara é o... O Blue J4, né? O codinome dele. Ele tá falando com o Jack Black. Não, Black Jack. Ele é. Jack Black é outra pessoa. Não tem nada a ver com isso. E... É... Enfim, ele tá... É um caça... Da... 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 Aeronáutica americana. É um caça que tá armado ali, né? Ele não... Levantou o voo e... Com ordem pra... Se necessário, abate o bicho. Desce ele aqui, né? Com ordem? É, com ordem. Com ordem. É, então. Pra forçar o pouso. Não deixa sumir, né? É, não deixa sumir. Força o pouso e... E... Primeiro derruba, depois a gente pergunta quem é. E... Nessa... Lá na Enterprise, eles percebem isso. O cara vai atirar na gente e o Spock ainda faz o comentário. Meu... Os danos não vão ser pequenos, porque o armamento... Possivelmente ele tem armamento nuclear aí nesse caça, né? E... Nessa época a gente não vai ter como arrumar ele na Enterprise. Então, se ele atirar, o negócio é feio. E o Kirk fala, então... Rai o trator em cima dessa nave aí, puxa ele pra cá. E o Spock faz um leve comentário. Então, mas... Essas naves são meio... Meio frágeis, né? Nessa, suja... Rai o trator ativado! Não tem muito tempo pra pensar, não. É o... É o score. É o score, né? Esse, no lado pra baixo, ele já tá travado. Já foi. E nessa, o que o Spock previu ali vai acontecer mesmo. A nave começa a se desmantelar, né? Com a pressão do raio trator. E o Kirk fala, puta merda, né? O cara vai morrer e tal. Vamos trazer esse cara pra dentro. Entra em contato com a... Com o transporte lá e eles transportam o cara pra dentro da Enterprise. E é parte de costas. É parte de... Porque é mistério, né? Tem que ser mais misterioso, mais estilo, né? E o cara aparece lá, todo macacão, laranja, capacete. O cara é o super piloto, né? Não, eu já pensei que ele fosse piloto de algum... De algum... Na nave em forma de X, mas... Asa, X... Ok. E ele... A gente não faz esse tipo de coisa. E... E aí ele... O cara aparece assim, tá todo meio... Carcete, que aconteceu. Tá dentro do cockpit, do nada. Tô numa sala com um macacão muito louco, vermelho, olhando pra minha cara. Um kimono estranho. E chega um outro aí, camisa dourada. Que porra é essa, né? Apertadinha, assim. Tudo apertadinho e tal. Meu, os caras aí, né? Qual que é a dele? E ele... Enfim, já chega todo amistoso. O que que chega? Então... É... Capitão... Aí ele fala, né? Eu sou o... Cadê o nome dele? Capitão John Christopher, da... Da aeronáutica americana, número de série XXX. E... Enfim, o cara se... 4, 8, 5, 7, 9, 3, 2. Ok. Valeu, internet. Tá tudo aqui. E... E aí ele... O que é que fala? Não, não... É... That is, Captain, né? Fica relaxado aí, Capitão. Você tá entre amigos, né? E ele já... Chama o cara pra... Não, vamos... Vou te explicar tudo o que tá acontecendo e tal, não sei o que. Já chama o cara pra dar uma volta ao Enterprise. Mas... Tipo, chega... Entra aí, amigão. E aí... Aquele pesaço atrás, né? É. O cara... Que cacete, né? Que merda que tá acontecendo. Mas o meu único que eu preciso é seguir esse cara, né? E o que é que o tempo inteiro... É... Falando pra ele... Não, você não é... Não é refém. Você tá entre amigos, então, não sei o que. Eu vou te explicar tudo, não é? Leva o cara pra ponte. O que é que... O que é que ultimamente anda levando... Todo mundo pra ponte, né? Olha, você desconhecido, entra aqui, deixa eu te mostrar a ponte da minha nave. Mó legal, tem uma televisão zona grandona lá na frente. Não é problema. Daqui a pouco os Klingons aparecem. Vai ser super legal. Eu volto a mencionar que eles têm um seríssimo problema em selecionar pessoas pra entrar na nave. Porque toda vez ou entra invasor ou... Não, mas o invasor, pelo menos, ele entra escondido. Ele tá muqueado. Esse eles convidaram. Entra aí. Chega aí. É que o cara é muito... Não é um... 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 Um cara perdidão ali. Pô... Não tinha opção, né? Não. Uma vez ele pra lá, o cara explodia. Não explodia. O que não seria legal... Pelo que a gente aprende daqui a pouco no episódio. O cara... O filho do cara é importante pro futuro. Hum. Né? Então, se o Kirk não tivesse também tido a presença de espírito de... Não, puta, pera aí. A gente não pode deixar o cara morrer, né? Traz esse cara aí. O futuro já tava cagado de um jeito ou de outro, né? E aí, bom, enfim. Ele chega na ponte. O que que... A horror já chega. Ui, então, amigão, chega aí. Quase trocar mó papo com o cara. Mostrar isso aqui. Meu computador. Eu trabalho aqui. Toc, 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 toc. Cacete, horror. Não, acho que isso daí foi Spock, né? É, isso aí é a primeira coisa, é verdade. Ah, eu não acredito em pequenos homens verdes, né? Eu e Spock também não. Muito pimpão, né? E a musiquinha, né? Não, o episódio inteiro é cheio de pequenas gagzinhas, assim, pequenas piadinhas, né? E, assim, não, não, não... Não é o Star Trek convencional que a gente espera, né? A gente espera sempre uma abordagem um pouco mais séria das coisas. E do nada vem um episódio que é cômico, né? E... Isso aí, mas é bem trajecômico esse episódio, né? Sim, mas ele leva essa pegada levezinha, assim, né? Não, tá tudo acontecendo. Nada é um desastre sem conserto, né? Relaxa, ninguém pisou em borboleta aqui. É, o futuro vai ser salvo, né? E aí ele tá lá conversando com a Ruro e o Spock já chega e fala... Kirk, peraí, mano. Fudeu tudo essa porra. Vamos bater um papo aí, né? Vamos falar sobre o Capitão Christopher aí. Aí o Kirk chama o Spock de Canto. Ele fala, olha... Não tô falando do Capitão Christopher, mas... Né? Vai que... Vai que a gente manda esse cara de volta. E ele tem algum amigo que não é tão legal assim que nem ele. Ele conta as coisas. Primeira coisa que esse cara vai ter que fazer quando voltar pra base é reportar o que ele viu. Vai que a informação do que ele viu aqui cai em mãos... Não altruístas. Esse cara vai poder alterar o futuro da maneira dele. Ele vai poder influenciar o futuro como ele quer, né? Pelas informações que ele tem. E isso não é poder que nenhuma pessoa deva ter. E aí o que que faz com aquela cara de... Ixi, é verdade, caguei, né? E agora? Como é que eu vou falar? Spock, me salva aí, Spock. Não, o que que fala é a sua lógica irritante. É, irritante. E aí ele já chega lá, então, Capitão Christopher, vamos... Vamos lá, você tá com esse macacão aí, deve ser desconfortável. Vamos te arranjar umas roupas mais... Mais... Confortáveis e a gente vai conversar. Oh my... Nessa augura dá uma medida no Capitão Christopher. Eu falo assim, é ok, isso aí é bonitão também, né? Por que não? Eu não pego o kick, mas isso aí dá pra pegar, né? E... Capitão também, né? Capitão também tá valendo. A nave dele é menor, foi destruída ali, mas tá em ordem. E... Nessa... Eles vão conversando com o cara e tal, não sei o que. Ele já aparece de roupinha da... Roupinha dourada. Roupinha dourada, legal, né? Legal. Mas... Um pequeno detalhe da roupinha dourada, ele só tem uma stripe no... No punho, né? Então... A do Capitão aqui são três, né? São três. A do Spock são duas. São duas. A do Ruro também são duas. A do Ruro também tem lente, né? Então... É com base nas pulseirinhas. Sim, quanto mais voltinhas na pulseira, tem mais... Ou mais. Quanto mais pulseirinhas... Quanto mais pulseirinhas, mais fodão é o cara. É meio como no nosso exército e tal, quanto mais aquelas listras que eles têm no... O exército americano tem as estrelas, né? Aí tem o... Os exércitos têm as listras, né? Aqueles... Vezinhos, aqueles... Tem estrelas e traços. Stars and stripes, né? Que eles chamam. Não, e... Não, mas outros exércitos também, né? Você tem aquele... Acente circunflexo, né? Quanto mais acentes circunflexos você tem, maior a sua patente, né? E... Inclusive tem uma... Lembrei disso agora. Tem uma... Uma... Uma referência porque esse símbolo do acento circunflexo, ele é... Também representa o pênis, né? Então quanto mais... Fala primitivo. Quanto mais pinto o cara tem, mais fodão ele é. Basicamente é isso. É, Napoleão não diga, né? Napoleão... É porque foi o Napoleão que colocou uma... Ele colocou o primeiro monumento com base nos egípcios, né? Como é o nome disso? Como é o nome desse monumento, cara? Obelisco. Obelisco. Ele colocou um obelisco desse... O grande pinto. O Paris, se não me engano, pra... Usaram isso, acabaram usando como base pra... Fodir com Paris. É. Esse aqui é o pênis de Paris, tá ligado? Beleza. Aí o Napoleão mostrou o pinto pra todo mundo. Vale lembrar que quando ele morreu, arrancaram o pinto dele e... Que falta de respeito com o pênis alheio, né? E parece que é desse tamanho, assim, né? Então, tipo, o Rasputin deve ficar muito feliz, né? De saber disso. Porque o do Rasputin é desse cabanho. Dizem, não sei. Não, tá nos vídeos. Tá sendo a foto da internet. Os caras... Foi contrabandeados. O pinto do Rasputin foi contrabandeado. Foi contrabandeado, cara. Ok, essa história tá muito mais interessante que a do episódio. Tá merda. Então não falamos de pintos famosos, né? Ok. Não é bom falar muito dessa história, porque... Viu? Aprendemos hoje que o pinto do Napoleão era pequeno do que o do Rasputin. Por ser tão grande, foi contrabandeado. Essa é uma conclusão sua. É, parece que sim. Enfim. É isso que acontece quando a gente fica tempo demais na internet. Internet demais pra você. Docinha ser pra você. É. Bom, e aí eles vão, chegam e finalmente falam pro cara. Ah, então, ó. Curso, foi o seguinte. Você não pode voltar. Porque nós somos do futuro. E se você voltar, você já tem informação o bastante pra poder alterar o futuro. E isso aí não pode acontecer. Então você não vai voltar, beleza? Como assim? Como assim? Eu só tava voando no meu jatinho e tal. Que merda é essa? Não, mas eu ficar aqui... Exato. Também afeta o futuro. Esse é o... Acho que é a resposta mais lógica e mais rápida que o cara conseguiu gerar ali. E foi perfeito, né? Não, mas se eu sumir, alguma coisa nem pode acontecer. E aí o Spock já corta o barato dele. Ó, você não é tão importante assim não. Eu já fiz um levantamento aqui do seu histórico e você não fez nada importante na vida. Foi um erro. É, mas até aí o Spock não sabe. Até aí, basicamente, olha, você passou por esse planeta, você não adiantou, não serviu de nada pra gente. Beleza? Você pode morrer que não vai mudar de nada a vida. Então bosta. E até aí também o Kirk, a gente descobre que o computador do Kirk tá marupo, né? Exato. O computador do Kirk tá no cio. Mas que momento conveniente pra estar no cio, né? Justo quando tem um terráqueo dos anos 60, lá dentro, ele ouve... Oh, dear. Então, eu acho que isso vem do episódio ser uma continuação do Naked Time, né? Onde todo mundo tava meio bêbado, meio com os sentimentos à flor da pele, assim, né? Mas é que ele menciona também que esse computador foi programado numa colônia onde só tinha mulheres. É, ele fez uma manutenção, né? Chama Signet 14. É um planeta dominado por mulheres. E quando elas fizeram a manutenção, obviamente, eles colocaram uma AI feminina, né? Feminina e no cio, aliás, né? Porque não basta ser feminina como tem que estar no cio. Porque nem o computador aguenta o Kirk, né? Parece. E aí eles ficam nessa, né? De o que vai acontecer, né? E esse é o final desse bloco do episódio, né? É, termina com o Scory falando, ó, daqui a pouco a gente arruma o motor, né, e tal. Mas o que a gente faz quando arrumar o motor? Porque a gente... A gente não tem pra onde ir. É. E o Christopher, ele até fala depois, assim, que acaba o episódio, falando que ambos são prisioneiros do tempo. Pô, é, vocês são tão presos quanto eu. E é um puta episódio... É, puta... Cliffhanger legal, assim, pro meio do capítulo, né? Ok. Eles vieram, estragaram a vida do cara, mas também não tem muita salvação pra eles. Tá todo mundo preso. Todo mundo preso. Todo mundo estragado. Como é que a gente resolve isso, né? Vou descobrir no próximo bloco? A gente descobre daqui a pouquinho. É isso aí, vamos lá. Tamo de volta e a tripulação agora tá com um pequeno problema. Eles estão presos no passado, tanto quanto o Capitão Christopher tá preso em ir pro futuro com eles. Paralelo a isso, chega o Spock com a seguinte informação. Não, primeiro ele fala... Capitão, eu preciso encontrar com vocês, tal, você e o Capitão Christopher pra falar sobre o futuro. Ok. E o que ele fala? Bom, eu vou chamar o cara. E ele não tá nos quarters dele. E o Capitão Christopher tá no rampage pela Enterprise e tentando fugir de qualquer jeito. Ele vê um vermelhinho, dá um murro no vermelho, porque... Ele podia não saber a hierarquia da Enterprise, mas ele sabe. Se tá de camisa vermelha, eu vou enfiar porrada. Bate no vermelho. E que murro, hein? Que belo dobra o cara no meio. Coitado do vermelhinho. Vermelhinho não morreu, mas tomou um belo murro. É, ele aguenta, né? Tá treinado. Por isso que já tá vermelho, pra se sangrar. Nesse caso ele viveu de roxo, né, cara? Vai ficar roxo aqui no livro, viu? Ele rouba o phaser, do vermelhinho, e vai pra sala de transporte. O que que não é uma obstante? Eu sabia que ele tava lá, né? Ele voltou ele pra sala de transporte. É, e foi lá de volta. O cara entra na sala de transporte, já aponta pro operador lá do transporte e fala Ah, amigão, eu vou entrar naquela lista e você vai me transportar de volta pra terra. Simples assim. Plano simples. Não erra. E, né, você entra o Kirk, dá um murrão nele. Ele usa a direita pra desarmar e a esquerda pra socar. E a esquerda pra socar. Sempre. Eu esqueci dessa cena, porque foi incrível, cara. Pá, pum. E pelo áudio, você vê que o soco foi duro, velho. Foi duro, cara. O cara fala, meu, você pode ser capitão também, mas na minha nave, meu amigo, não vai zoar no barraco, não. E tanto que foi um murrão tão doído que o bicho foi parar na enfermaria. Normalmente o pessoal toma um murro, cai ali no chão, fala, caralho, mas o bate forte, tal, não sei o que, segue a vida, né? Mas é a esquerdinha do Kirk. Pô, mas o bicho foi parar na enfermaria, cara. Foi desacordado pra enfermaria. Acorda mó tempo depois. Nossa, parece que o treino físico ainda é exigido na época de vocês, né? Foi um belo cruzado ali do Kirk. E nessa, não, mas um pouquinho antes, o tal McCoy lá falou, não, o cara tá redondo aí, tirando o roxo que vai ficar na boca dele, o bicho é forte que nem um touro, né? Tá tudo em ordem. É, é, nessa parte que eles começam, que o... Ah, não. É um pouquinho depois que o Spock aparece pra falar sobre... E aí ele, e aí o Kirk começa a pensar sobre que merda que vai acontecer com esse cara, porque o que ele fala? Ele tem mais ou menos a minha idade. Só que se ele for pro futuro, ele vai ser um obsoleto. Ele não vai poder fazer nada. Ele não faz parte daquela cultura, né? Tudo que ele sabe que hoje faz dele ser, pô, ele é um capitão da aeronáutica, o cara tem um ranking foda e tal, tem uma carga cultural aí que permite que o cara tenha um posto elevado e tal, não vai servir de nada pra ele no futuro. E aí o McCoy fala, não, mas ele pode ser reeducado, ele pode ser treinado, né? E aí o Kirk fala, bom, você tá começando a aparecer com o Spock, né? Ele fala, bom, se você for começar a me insultar, eu vou embora. Ele dá a resposta mais Spock possível, né? Eu adoro essas pequenas tiradinhas do McCoy, cara. É tão bem escrito isso pra ele, assim. E ele tem um timing muito bom de comédia, né? O The Forest Kelly, né? Eu acho muito legal como eles construíram isso bem no personagem. Será que não foi improvisado? Isso vai começar... Pode até ser, às vezes tem esse... Hoje em dia esse tipo de cena improvisada é mais comum, né? Porque eles seguiam mais a risca, assim. Mas existia também, né? Às vezes até pode ser mesmo improvisado, porque... Nesse estágio que eles estão, eles já estão bem do meio pra frente da temporada, tal. Eles já estão confortáveis dentro do personagem, eles já construíram muito do personagem. É capaz que muita coisa saia também por improviso, assim. Eles já respondem de bate-pronto, assim. Putz, esqueci o texto, mas manda essa aqui e funciona, né? E até é capaz. Pode existir uma possibilidade, assim, de ter sido um... Um improvisozinho. O que é ótimo, né? Também. E... Nessa ele... O Christopher tá acordando. E fala... Não, o Kia que fala... Mas ele vai poder ser reeducado pra escrever... Esquecer a família, esquecer os filhos e tal. Né? E aí o... O Christopher fala... Não, isso nunca, né? Ele já acorda, já negando ele. Não, não posso ter nada pra isso. Nessa chega o Spock. O Spock já chega. Fala, não, então aproveitando. Vocês estão todo mundo aí. Deixa eu falar aqui qual é o problema. O Capitão Christopher precisa voltar pra Terra. Porra, Spock, não fode, meu. Tô aqui, me vendo. Pô, a gente tava pensando já na... Como é que o cara ia viver no futuro? Agora você fala que o cara tem que esperar? Tem que ficar aqui? Sacaneia tudo, Spock. Ele fala, então... O Christopher, eu mantenho a minha palavra. Ele continua sendo um merda, ele não fez nada na vida. Mas o filho dele, esse cara vai ser foda. O coronel Sean, Geoffrey, Christopher. Sean, Geoffrey... Geoffrey, né? Geoffrey. Enfim, Geoffrey. E aí o Christopher fala, mas... Eu não tenho filho. Aí o McCoy fala, yet. Ainda você não tem amigão. Mas vai ter. E o cara fica mal feliz. Fala, pô, moleque, né? Acho que ele tinha duas filhas, né? Mas o outro. Fala, pô, moleque, moleque é legal. Bacana. E aí ele já se sente reinvestido ali em... Quero voltar pra casa, né? Ele falou que em 15 anos. Não está escrito aqui, mas é que eu lembrei que ele falou que em 15 anos. Se eu não me engano. 15 anos o quê? É, que ele vai ter um filho em 15 anos. Nossa... Não, 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 não. Isso aí é bem no fim. É uma piadinha só do fim. É uma piadinha? É uma piadinha. Qual que é a piadinha? Bom, a gente chega nela, mas... É porque o que eu entendi... Bom, vamos chegar lá, né? A gente chega lá. Eu também... Agora eu me perdi na piadinha, mas enfim. Eu também é um pouco. Enfim, parece que esse Sean Jeffrey Christopher, ele vai pilotar a primeira shuttle que vai pra Saturno. Então, o que o cara vai fazer é importante. E se ele não nascer, muito do futuro da federação pode ser alterado, né? Se eles não foram pra Saturno, tal coisa não aconteceu, tal coisa não aconteceu, eles não tiveram... Enfim, sem spoiler de como que as coisas acontecem, mas eles não chegaram no ponto de motor de dobra pra virar a Enterprise que a gente tem aí na série, né? Então, hoje em dia, provavelmente, o Christopher ficou lá na Enterprise, então, das contas. Porque a gente não chegou em Saturno ainda. É, mas a gente chega lá, a gente chega lá. Saturno não tá tão longe assim, né? E... E aí, bom... Nessa conversa, o Christopher vira e fala, então, só que tem um outro problema aí. Quando eu tava indo pra interceptar vocês, eu liguei todas as câmeras, porque é procedimento padrão. Eu vou interceptar o negócio, tem que ligar todas as câmeras, tudo de áudio, tudo... Tava gravando 100% do que eu tava fazendo. E... É... Essa informação já tá lá na base. Tá com todo mundo lá embaixo. Então, eles decidem que eles têm que... É... Dar um jeito de sumir com essas informações. Tem que apagar esses dados, de alguma maneira, enfim. E... E o Christopher fala, bom, eu trabalhei nessa... Nessa... Facility, é... Instalação. Instalação. Eu nunca lembro como é que fala isso, cara. Eu nunca lembro. Eu trabalhei nessa instalação durante X tempo, e eu conheço ela. Então, eu desço com vocês e tal. Aí, o que que já... Opa, opa, opa. Não vai descer não, amigão. Porque você é muito importante pro futuro agora. Se você encrava a tua unha fora de hora... Fudeu. Fudeu tudo. Então, não. Você vai ficar aí coçando o saco na melhor das hipóteses. Ele fala, bom, mas eu queria ajudar de um jeito ou de outro. Eu posso desenhar pra vocês o mapa... Do... Do local, né? E o Kiko dá lá o... Bloquinho lá pra ele. Ele começa a desenhar o... O tablet, né? O tablet, é. E o cara, tipo... Como se... Foda-se. Isso aqui, dia a dia, pra mim. É, meu amigo. 1960, um iPad na mão? É, que isso. Quem nunca viu? Tô acostumado já. E... E aí eles... Enfim, com o mapa do local em mãos... Vai o 8-team mais legal possível lá pra dentro. Que vai Kirk e Sulu. Oh my! Vamos resolver essa parada. É o Cavaleiro Escudeiro, né? É, cara. Meu... Equipe mais legal possível, cara. Vamos resolver essa parada. Eles se teletransportam pra dentro do local. Já pertinho ali de onde ficava o computador que gravou essas informações. E eles chegam aqueles... Puta... Computador de fita desse tamanho. Aqueles mainframesão, né? E um deles faz o comentário. Nossa, eu vi esses computadores no museu e não sei o que. E aí o Sulu fala. Ah, mas se você for ligar isso aí, vai fazer um barulho dos infernos, né? E o Kiko fala. Ah, eu não preciso ligar e tal, não sei o que. Eles começam só a tirar as fitas. Tirar as fitas, tirar as fitas, tirar as fitas. E o Sulu já tava com uma bolsinha pronta ali, né? Puf, 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 puf. Pra jogar com o couro, é... Continua, né? Continua, lógico. Igual música clássica. Tudo. Igual cravo. Lógico. Igual roupa pufante da ginásia. Sempre. Por que não? Os clássicos não se perdem. O pior de tudo é, se ele fosse com o Ema, ia ser mais eficiente ainda no fim das contas. Seria, né? Mas ele não quer deletar muita coisa também. É só informação específica. É, porque eles queriam editar a fita. Eles não queriam sumir com a fita. Tanto que eles vão pra sala de edição. Eles têm uma ilha de edição ali do cantinho. E tipo, vamos editar essa porra. Por que não, né? Eles estavam tendo que pegar o vídeo lá. Não. Eles foram na atenção lá pra pegar o vídeo. É, tirar a parte que mostra o Enterprise. É isso que eles foram fazer. Eles tiraram o áudio. Primeiro pegaram a fita com áudio, né? Depois foram pegar o vídeo. Aí o Capitão Kierke sai da sala e fala, deixa eu ver isso aqui. E nessa entra uma galerinha lá. Não, entra primeiro um maninho lá. Entra um policialzinho. É, mas eles tocam o alarme na sala deles. Não, isso é depois. Isso é depois. Primeiro entra o tiozinho da ronda. Ele tá ali fazendo uma ronda, tá não sei o que. Entrou na sala. Com a arminha. Com a arminha. Perda de cara com o Kierke, com o Sula, assim. Ô, mano, mal é ele. Tipo, olha pra lá, né? E finge que não viu. E aí o cara vem, meu. Todo copos, né? Vai lá e já pega... Pega o cinto. Pega o comunicador. Então não sei o que. E os caras lá de cima... Nessa, toca o comunicador do Kierke. Que maravilha isso. Ô, meu Deus, que maravilha isso aí. Pá, pá, pá. Não, não é verdade. E o pessoal resolve. Não, ninguém tá respondendo. E um teletransporta de volta. Alguma merda deu. Parece que ele aperta o botão de emergência. Ah, é verdade. Ele aperta o botão de emergência. Aí os caras, olha, tá vendo o teletransporta de emergência, põe o cara aí pra cima, né? Põe o cara aí pra cima. Tá lá na sala de transporte. Aparece o carinho, assim. Com o arminho em punho. Com o comunicador na outra. Catatônico. Ele fica estressado e dá um negócio do Chaves. É, tipo, exatamente o que eu ia falar. Ele virou o Chaves e ficou ali travado. Mais um problema pra eles resolverem. Porque agora não só tem um... Cara da época errada da Enterprise. Não tem dois agora. Cara, eu ri tanto, cara. Eu ri tanto. Quando o cara começou a desaparecer... Aliás, quando o Spock falou... Traga isso pra cima. É. Nossa, cara. Eu falei, fodeu. O legal, o McCoy chegando no cara, pegando, tipo, o 3-8-1. E pegando, tipo... O comunicador. O comunicador da mão e o cara... Ok. Não, e ainda, acho que o Kirk fala com eles, né? Assim, ó, então, leva ele direto pro... Pra algum aposento aí. Não deixa ele ver muito da nave, né? E aí alguém... Acho que o Spock fala, não, ele tá tranquilo. Ele não vai querer... Não quer se mexer. Não quer se mexer muito, né? Ele vai ficar bem aqui. Não vai... Não vai fazer porra nenhuma, né? E... Beleza, o carinha tá lá. E... E assim fica. Nessa, eles continuam lá embaixo tentando... Apagar o... Achar o vídeo certo, o ponto do vídeo, apagar tal, não sei o quê. Porque agora sim entra a trupe... Que toca um alarme. Eles ativam o alarme, né? É, quando abre a porta... Já ativa o alarme sozinho. Ah, é, eles vão... É, eles têm uma sala de revelação ali e tal. Onde eles vão fazer tal. Beleza. Vão direto. E... Chega... Chega o... Os seguranças lá, dão de cara com o Kirk. Nessa, o Sulu... Sulu Chirion, né, cara? Porque... O Sulu sumiu! O que ele fica na sala e o Kirk, ele sai. É. E aí ele vai pra aquela antissala que tava lá. Isso que ele vai precisar de Deus. Então, o que ele faz é fechar a porta pro Sulu. É. E aí o Sulu se teletransporta e acabou. É, tipo, uma pagina de deixa, né? Tipo, fechou a porta, o seu pensou... Ah, fudeu. Fudeu tudo. Eu vou olhar pra cima. Escore! Ó, puxa eu aí que fudeu. E o que foi atrás de arquivo, né? Ele foi procurar... Não, ele foi... Na sala ele já tava tretando com os três caras lá embaixo. Não, ele saiu da sala escura pra ir procurar verificar os arquivos. Sim. Pra ver se tinha alguma entrada nos arquivos escrito. E o ponto alto é que o Kirk sai na mão com três caras e tá levando os três ali. Muito bem, obrigado. O que que se joga nos três? O tal, né? Eu pensei, caramba, não, não é possível. Aí vem os dois por cima, o Kirk sai por baixo. Pensei, caramba, que aquele escorregadio, velho. É uma cena de luta cômica, né? Porque o Kirk, ele engana eles. Ele passa por baixo das pernas. Ele faz uns três patetas. É, ele se pendura no batente da porta pra dar um chutão. É uma luta felizinha, assim, né? Mas, enfim, eles conseguem render o Kirk ali. E o Kirk fica todo emburradinho na cadeira. Puta, me pegaram, hein? Não, ele não fica tão emburradinho assim. Ele tá com o sorrisinho, filha da puta. E aí, o Kirk vai ser interrogado. E que interrogatório é esse? E que interrogatório mais maluco, né, mano? Faltou a luzinha na cara dele. Faltou, faltou. Verdade, faltou. Não, mas, ó, da onde você veio? Olha, você não vai acreditar. Mas qual é o seu nome? Você não vai acreditar no que eu vou disser, mas você não vai acreditar. Qual é o seu nome? Capitão James C. Kirk. E da onde você veio? Eu já falei que você não vai acreditar, meu. Não adianta, tal. E fica nessa de vai e vem. E essa roupa é uniforme? É, eu não acredito. E essa roupa, não é isso aqui? Isso aqui é só uma coisa que eu coloquei de manhã. Ok, esse diálogo é bom, cara. É um diálogo legal pra cacete. Isso aqui é só uma coisinha que eu coloquei de manhã, não é nada e tal. Vou perguntar pela última vez. Da onde você veio? Eu sou um homem... Eu já disse, eu sou um homem verde, sei lá, dos passos, sei lá. E... Uma parte que eu fiquei maluco nisso é quando ele pega o fez. Ah, que que negócio é isso aqui? E sei lá, que ele é o único jeito que ele fica a sério. O carro não faz nada de nada. Ah, dá, que seu comunicador, e lá, blá. Aí a gente vê o motorista, ele joga pro guarda do lado. O que que faz com ele? Nossa! Vai obliterar alguém esse negócio. Eu estou falando que é meio semi-tenso na interrogatória. Foi, é, que você fala, nossa, fodeu. Foi realmente um phaser, aquilo que eu vi que para mim parecia muito menor. É o phaser do Kirk. É, é o mini phaser. Ele não tem o phaser arma, ele tem o phaser controle de carro. É o arm de portão. Entendi, pra abrir o carro. E aí o cara fala, bom, se você não vai me responder e tal, eu vou te jogar na prisão e você vai ficar preso por uns 200 anos. E acontece a coisa mais bizarra possível. O Kirk olha pra câmera, quebra a quarta barreira e fala com a gente, assim, é mais ou menos o que eu preciso. Puta merda. Eu falei, foi! Beleza, Kirk, chega aí, senta aqui comigo, vai assistir o upload de Star Trek. É a primeira vez, né? Primeira quebra de quarta barreira que tem em Star Trek, cara. É muito bizarro. Eu não vou perguntar se é a única, porque a gente vai analisar isso. É, é. 50 anos. Tem 50 anos pela frente, mas, cara, é muito incômodo, né? Quando ele olha pra gente e começa a trocar ideias. E você fala, sério, o que é que você está falando comigo? Muito bom, né, cara? Mas e aí? São exatamente 200 anos, mais ou menos, mesmo? É, porque século XIX... É, não, na verdade... Na verdade seriam 400 anos, né? Porque ele tem que ir pro século XXIII, né? Ele tá no século XIX indo pro século XX. Não, no século XX... São três séculos, né? Pra ir pro meio do século XXIII. Que é onde se passa a série. Mas, então, nessa época eles ainda não têm muito definido em que ano que eles estão. Tanto que no Square of Gothos, eles falam, ah, isso aí foi há 900 anos atrás. Mas foi uma coisa que aconteceu em 1700, 1800. Então, eles estariam no século XXVII, XXVII, XXVII. E... Então eles ainda não têm muito definido em que século que a história tá acontecendo. Mas eles estão chegando mais perto. Eles estão atirando 900 anos de diferença, agora já é 200, não sei o que. Então, uma hora eles acertam. Eles chegam lá. E... Tá calibrando ainda. Tá calibrando, eles estão tentando achar onde que vai... Onde que é o meio termo ali, né? E aí agora, o que que vem logo em seguida? Então, aí eles decidem que vão descer lá pra resgatar o Kirk. Ah, é? E o Christopher fala, ah, eu quero descer com vocês, então. Posso dar as coordenadas e sei lá o quê. Sim. E... O Spock não fica muito feliz com a ideia, não. Mas ele concorda no fim, né? É, ok, tem que fazer, vamos fazer e tal, mas vai dar ruim isso aí. E eles descem. Desce o Spock, o Christopher... E o Sulu. E o Sulu volta. Ok? O Sulu tem que estar... Oh my! Oh my! Enquanto isso, tá lá o policialzinho, né? O cara do transporte, o cara está com fome. É. Nossa, você foi muito boa, cara. Tira o tico de refeição dele. Meu, muito Jetsons, cara. Muito, cara. Extremamente Jetsons, cara. E Guia do Mostrador das Galáxias ao mesmo tempo. Foi perfecto, cara. E agora eles têm definido, acho que é o primeiro episódio também, que eles definem que existe um replicador de alimentos, né? Que a comida, ela é sintética, né? Eles não têm comida... Restructured, como é que eles falam? É, restructured... É, reconstruído. É, reconstruído. O McCoy fala isso. No episódio anterior, eu acho. Mas acho que é a primeira vez que a gente vê o replicador de alimentos. Antes eles comentam. Tem um episódio... Acho que é no Charlie X, né? Que o... Ele comenta só dos pirus, né? É, ele fala, olha, a gente não quer carne sintética. Mas eles não falam que é de um replicador. É carne sintética. Aparece na cena que... Lembra que eles dão uma facada? Que aparece o cara comendo. Coloca lá também. Exatamente a mesma coisa. Ah, isso é no Naked Time, é verdade. Isso é no Naked Time, aparece. Parece o... Mesmo os... Vale-refeiçãozinhos. É, o Vale-refeição, é verdade. Não, tô na primeira vez, não. É verdade, eu esqueci dessa cena. E... Bom, então. Essa é a segunda aparição. Olha só que importante. A segunda aparição do replicador de alimentos. Muito mais importante que a primeira. É só o cara do transporte que indo trollar com a policiazinha lá. A cara que o maluco faz é muito boa. E ele ainda enfia o dedão na sopa, né? Você tá me tirando, velho. É, não é sopa mesmo. Não, 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 não. Eu quero... Ele faz uma cara de polichope, né? E aqui é bagagem de quilo seu. Uau! Eu aconcheguei a ver a gula cair do tronar da chave. É muito forte. Eu quero isso. Enfim, eles descem e vão buscar o... Vão procurar o Kirk no local. Eles já descem no ponto exato, assim, né? Nem... Numa porta. É, só abrir a porta e eu chego. Eles precisam ter uma trilha lá dentro, né? Se quisessem. E... Nessa que eles chegam, eles rendem a galera, né? Assim, sem muita dificuldade. E o... O Kirk já tá... Bom, então beleza, tal, tudo isso aqui. Vambora, vambora, vambora. Tan, tan, tan. O Christopher... Vira o Phaser pro Kirk. Ele puxa uma arma do guarda. É, ele puxa a arma do guarda, né? Nem o Phaser. Puxa o 3-8, é. E... Se é o Phaser, você é o 3-8. Bom, o Phaser te vaporiza, né? Vai ser obliterado da existência. Mas o Phaser deve estar no stand, eles. Eles vão descer lá pra... É, não vai estar no máximo. Porque eles não iriam querer matar eles. Não, mas o Spock fala quando o Superman pergunta, a gente vai lá, leva o Phaser, sim, dois, um pra cada e o máximo de stand possível. É, é verdade, é. Enfim, o cara se volta aí contra a tripulação da Enterprise e fala, olha, gente, mal aí, não tem nada contra vocês, mas eu vou ficar. Vocês são brother, mas... O Spock tá sumidinho? O Spock tá sumidinho, é. E aí sai e põe uma porta. Spock! Volta aqui, Spock! Queria saber que diabos o Spock fez, né? Porque ele foi pra cá e apareceu por aqui, né? Ele se teletransportou e apareceu do outro lado, né? Eu faria isso. Seria legal pra cacete, né? Só pelas zoadas. Você, cara, você tem um score lá em cima. Olha, você faz nem um comunicador. Um score, você faz o que você quiser, cara. É. O score me coloca mesmo. É, vamos assumir que o Spock fez isso, que é bem mais legal. Ou ele saiu pela porta do lado, mas sem graça, né? Eu quero ir pra Enterprise. É canônico, ele fez isso. Ele mandou um SMS lá pro score pra me mandar aqui pra... Dois metros pra esquerda. É. Beleza. Confirmado, é isso. Confirmado. Ó, tá vendo? Memory Alpha atualiza sua base de dados. Sai, ó. E... E o Spock já chega na Vulcan Pinch lá, já dá uma... Eu fico pensando se funcionaria naquele... No Raptiliano lá. A gente falou... A gente chegou a comentar isso. A gente comentou isso. Será que funcionaria? O bicho é casca grossa, né, meu? Será que não... Mas é o Raptiliano no Vulcan Pinch, né? É... Que eu me lembre, o Vulcan Pinch nunca falhou. Mas também nada afetava o Gorn. A não ser nos filmes novos, mas... O filme novo não é canônico. O filme novo não é o universo Prime, a gente não se importa com isso. Exato. É quase tão ruim quanto Star Wars. A gente não faz piada disso. Não, mas vamos lá. Se... Se o que é que vai? Faz um canhão, um tabucão de diamantes e pólvora. Atira do cara e ele não morre. É. Ele só... Ah, desmaiei. O máximo que acontece... É. Cara, eu acho que o Vulcan Pinch ia precisar de um pouquinho mais de força. Ia, viu? O Spock ia ter que... Ou algo tá muito errado ou tá muito certo, assim. Tipo, pro cara não ter morrido com um tiro com diamante e... Peróxido de hidrogênio, não. Como é que eu falo? É, na pombra mesmo. Pombra, né? Na pombra, na casa. É, mas, pô... Puta, a gente tá discutindo outro episódio agora, mas... É, a gente tá discutindo Spock. É, a gente tá discutindo Vulcan Pinch. É, Vulcan Pinch. Mas... Não, é que eu ia falar. Mas o cara é, tipo... É o cara com aquele couro de réptil, assim, que não é... É duro, né? Não só isso, mas como eu penso Vulcan Pinch, eu penso... Ah, ele funciona por quê? Porque, tá, você corta a circulação de sangue, alguma coisa assim... Do cérebro, né? Exato, e pro cérebro. E se a, sei lá, a biologia desse réptil é diferente e não passa uma via... Uma via principal ali, talvez ali não funcionaria nele, entendeu? Eu teria que fazer no nariz do cara e ele apagava. Aqui, na vinilha, que ali tem um... não sei, sei lá. É, pode ser. É. Ok, a princípio funcionaria. Acredito que funcionaria, sim. É o Spock, né? É o Spock. O Spock não erra. Exato. Né? A gente parte dessa premissa, né? O Spock é tipo... Não, eu ia falar que ele é tipo C3PO, mas ele não é. Não. Ele é melhor que isso. É. O C3PO, ele é mó egoísta, cara. O C3PO é do quê? É de uma série que a gente não gosta. Oh dear, oh my, oh dear, oh my. E não é um oh my. Não, é um oh my, oh dear, oh my. Bom, e aí eles argumentam. Ah não, argumentam o cacete. O cara apagou. Apagou, sobe os quatro... Não tem argumento nenhum, sapou. Subiram pra nave. O Gustavo, que quando volta o Christopher, não aconteceu nada. Então tá bem. Ah, beleza. Amigo, de novo. Porque já volto com a notícia boa já, né? Já volto com o Spock falando que tem o plano pra fazer tudo a sério. Tudo a sério. Tudo a sério. Tudo das contas, né? Mais uma vez, gente, desculpa. Eu vou salvar a nave, vou salvar a humanidade, vou dar um jeito desse cara voltar pra família dele. Mal aí. Mas só vou fazer da maneira mais lógica possível. Afinal de contas, eu sou o Spock. E, bom, o Spock vem com a notícia de que, bom, a gente pode voltar pro nosso tempo da mesma maneira que a gente veio. A gente vai usar o sol como uma abraçadeira pra estilingar a gente numa velocidade mais alta do que o nosso limite de dobra, né? E, assim, eles conseguiriam fazer a dobra temporal. E, nesse meio tempo, eles... Não, meu Deus, mas e aí? Que o Christopher que vai acontecer aí? E o outro mano lá, o guardinha, né? Ele vai virar a camisa vermelha na Enterprise e foda-se, né? Porque esse cara, eles nem questionaram se ele ia voltar ou não, né? Não, ele ficou do lado ali. Espera aí. E o cara tava muito de boa, né? Ah, vou comer uma canja aqui. Eu vou ficar com esse cara aqui que é gente boa, me deu comida. Tá todo mundo. Parece que pagou melhor do que lá embaixo, né, onde eu tava. Então, eu vou ficar pra aqui. O guardinha vai ficar na Enterprise mesmo. Vai aprender alguma coisa, pelo menos, né? E... E é assim, quando ele vai acelerando, usando o sol, ele volta no tempo e na hora que dá estilingada, ele começa a avançar de volta, né? É. É, exato. E... Então, o Spock calcula que, não, se a gente... Quando a gente fizer o... Aquela voltinha no tempo pra fazer o empuxo pra ir pra frente, a gente consegue deixar o Christopher e o guardinha no momento que eles saíram. E aí, eles não vão se lembrar de nada. Isso é a parte estranha do episódio, a parte que eu não compro, não. Então, aí, a gente chega no seguinte... Porque eles são o observador, né? Então, pelo ponto de vista deles, eles fizeram a viagem de volta, né? Então, é que tem um observador e tem um observado ali, né? E é um observado... Do ponto de vista do observado, ele é um observador. E tem aquele lance, sei lá, tipo, dois parques não ocupam o mesmo lugar na situação ao mesmo tempo. Isso é fato. E o mesmo corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. É, então. É que aí você vai entrando aquela teoria da viagem no tempo zen, né? O que? Existe uma viagem no tempo zen, vamos lá. Como é que é a viagem no tempo zen? Não, é que assim... Você tem... Você existe em dois documentos ao mesmo tempo, vai. Quando você volta no tempo, você tem o seu eu do passado, o seu eu agora. Você cria multiple time streams, coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que se você, pelo jeito que teleporta, e aí os dois têm que ocupar o mesmo espaço, eles não podem ocupar o mesmo espaço, mas eles são a mesma pessoa, então não existe ocupar o mesmo espaço. Então, parece que o universo se dobra e o que acontece, acontece, o que não acontece, não acontece mais. E aí o cara aí voltar, ele ficou lá, volta com a teoria do cara, tudo se ajeita, o universo se ajeita, né? Pra manter a consistência, então pra fazer isso, se acontece isso, ele nunca saiu de lá e não vai levar de nada. Tá, mas vamos considerar o seguinte, você é o que você come. Sim, valeu? Fodeu, né? Tipo, o que você come acaba se tornando você, parte do seu organismo, você engorda, você emagrece, enfim. Então, aonde estavam essas partículas e moléculas que estão em você agora, ontem? Estavam em outro lugar, em outro alimento. E antes disso, estavam em outro lugar também, na bateria-prima. Antes da bateria-prima, eu estava onde? Então, o cara voltou, tipo, cinco dias no tempo, vamos dizer assim. Aonde estavam as moléculas que estavam lá naquele mesmo momento quando ele foi? Mas então, se você partir desse pressuposto, você sabe que a viagem do tempo, ela não pode existir de qualquer maneira. Não, a viagem do passado não dá. Então, se você for aplicar essa regra, mas não é isso que está acontecendo aqui. Ele está tendo que deslutar do tempo mesmo. É, então, é por isso que eu não comprei a ideia como você. E outra, nesse... Eu acho que a questão para esse seu questionamento está no teletransporte. Porque como é que funciona o teletransporte da Enterprise? Eles... Esse copo vai se teletransportar. E vem o computador, desmonta submolecularmente esse copo, transforma essa informação e leva o computador da Enterprise. Depois, ele chega lá no padzinho de teletransporte da Enterprise e remonta esse copo com a mesma estrutura. Certo. Então, você desfez a matéria naquele lugar. Basicamente, você soltou um phaser muito louco depois que você... E aquele lá foi obliterado. E depois você pega a energia que você tirou de qualquer outro lugar e criou aquele... Aquele corpo. Não é a mesma energia. São energias diferentes. Um é a energia que foi o alimento que o cara consumiu e a bebida e não sei o quê. E chegou lá. E o outro é a energia que ele tirou da tomada. Ele transformou em energia e materializou aquele objeto. A segunda é uma conversão, então, né? A primeira é uma leitura e uma obliteração do conteúdo. E uma obliteração do conteúdo, sim. Você faz uma leitura das informações, do agrupamento quântico, aí ele repete esse agrupamento quântico no lugar que ele escolhia. Exato. Tem um paradoxo chamado paradoxo. O que faz com que o Kirk do primeiro episódio não tenha existido mais, né? Porque ele já fez tantos teletransportes que não é mais o mesmo cara, né? O McCoy também não é. Tanto que uma coisa interessante do McCoy é que o McCoy não gosta do teletransporte. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Tem alguns episódios que ele fala Ah, eu não gosto que eu fiquem mexendo com as minhas moléculas e tal, não sei o quê. E mais pra frente, quando o McCoy vai ficando mais velho, vai ficando mais rabugento, né? Como é normal, né? Todo mundo fica mais velho, fica mais rabugento. E o McCoy meio que começa a se recusar a usar o teletransporte. Eu não sei, não, eu não quero usar essa porra, não. Tem um teorema de Banak-Tarsky que diz que é possível dividir uma esfera sólida em um número finito de pedaços e com esse pedaço construir duas esferas do mesmo tamanho do original com o mesmo volume mas em nível molecular então você pode pegar você dividir em dois com o mesmo volume em nível molecular, vai ficar duas cópias perfeitas Mas nem me dividindo em dois eu emagreço, né? Que desgraça. Se considerar o teorema de Banak-Tarsky esse papo pode ser baseado nisso. Ok. Eu vou colocar o link aqui embaixo Na página da Wikipedia Ok, Banak-Tarsky depois eu lerei o teorema dele Interessante É bem interessante É... Tem um vídeo também no Bissolce eu vou colocar o vídeo aqui embaixo também é bem interessante sobre o mesmo teorema Ok, legal Um paradoxo muito louco e o universo explode e acabou mas o Spock não erra aí o Spock não vai criar um paradoxo Lógico que não Nem o Spock nem o Dr. Brown conseguem criar paradoxo eles sempre consertam tudo e tudo volta ao normal É verdade o Dr. Brown Tá aí um crossover legal, hein? Spock e Dr. Brown São os dois no DeLorean Meet Sarah Connor Muz! É muito bom Ok E... Só botar um Time Lord aí no meio pra resolver os viajantes do tempo Enfim, eles colocam os dois no momento exato onde eles saíram E tudo isso o Spock calculou de cabeça obviamente, né? Porque o Spock não usa computador pra calcular essas coisas É até desingado ele calculou de cabeça Tudo, cara Tudo Tudo Ah, ele calculando Spock, você tá aí sem fazer nada? Não, não Tô calculando Tem até uma piada na hora que a gente não chegou a comentar que uma coisa fala Então, você tem que fazer seus cálculos? Eu tô fazendo Tô fazendo Você não tá me vendo? Ele fez aquela cara de plazer Aquela cara de... Tudo que eu preciso pra calcular um salto em dobra temporal e duas paradinhas pra deixar os tripulantes extras é ficar aqui parado assim, ó Não precisa de mais nada Ele deve estar visualizando nem isso Ele deve estar calculando Ele já calculou antes Ele só tá atinando uma com a cara do McCoy Ele deixou o computador depois calculando Ele só... Tá compilando lá Exato É, ele não mentiu, né? Eu tô calculando Tô calculando agora Tá lá no computador Mas... Pode ser isso também, né? Justo E... Você vê se a melhor desculpa pra você dar quando você trabalha com computador é a melhor desculpa pra você dar pro seu chefe quando você não tá fazendo nada Tá compilando Tá sempre compilando É a desculpa Use essa desculpa Ou tá renderizando também quem trabalha com vídeo Tá renderizando Já botei lá e já era, mano Que às sete horas vai dar pau e a gente vai começar tudo de novo E... E aí eles começam a colocar a galera no lugar Coloca o... Christopher No momento exato que ele... que ele tá... Vendo a Enterprise de baixo assim e tal Meu Deus, tô chegando ali e tal, não sei o quê Do nada a Enterprise não tá mais ali Ele olha e fala Não, não tinha nada ali Acho que era mais um UFO, né? O OVNI pra vocês que não sabem francês É... francês, né? O... O-V-N-I, né? Que é o jeito... A gente fala OVNI mas não deveria falar OVNI, né? Deveria falar O-V-N-I É... Considerando que eles falam UF É... Enfim Mas a gente fala UFO 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 é legal também UFO é legal Foda-se Vale tudo UFO é em alemão Ou em alemão você fala UFO? UFO UFO Ah, o nome da banda também é UFO Não, é UFO É... Mas eu falo UFO Foda-se o programa que chama É... E assim vai É... Eles colocam a galera lá no lugar Coloca o tiozinho no lugar Que... Esse não notou de verezas nenhuma na vida dele Com exceção do gosto de canjo que ele devia estar na boca Nessa altura do campeonato Dei uma volta Eu... Tava sem fome Eu não usava Tô sem fome Eu almocei Mas tô sem fome Tô meio doente E assim vai E lá vão eles Fazer estilingado pra voltar pro... Ui Pro... Pro século XXIII Talvez É... Voltar pra época deles, né? E... Assim o fazem Sem grandes problemas Porque o Spock calculou tudo direitinho E... Ok É isso Voltaram pra casa Eles falam feliz da vida Ela entra em contato com a... Com a... Com a Starfleet, né? Com o quê? Com a Starfleet? É, com a Starfleet Ah... Oi, Starfleet, tudo bem? Tá? A Enterprise Tá em casa E tá todo mundo feliz E... É isso, né? A gente não pulou nada É isso O episódio... Tem uma complicação No meio da viagem Tem Eles tem que desacelerar Mas se eles desacelerar O motor pode explodir Ah, é verdade Tem... Tem que ser assim É... E... E não acontece nada Não explode o motor E tá tudo em ordem Porque o Skory É um cara que faz A manutenção preventiva Do veículo dele Ah... Né? Tá tudo em ordem Ele trocou o óleo Da Enterprise certinho E nada aconteceu Nada deu de errado É, porque a Enterprise Não é do Kirk Não é do Skory É do Skory, é O Kirk tem o nome No documento, né? Da... Mas quem cuida Do brinquedo É o Skory Bom, é isso Esse foi o episódio Ah... Esse foi... Essa foi a nossa Na hora do episódio A gente volta Então no próximo bloco Para nossas considerações finais Nossas notas E prévia do próximo episódio Eu vim aqui Para dar nota, né, gente? Então vamos lá Considerações finais Considerações finais Vamos lá, Japs Vamos lá Cara, eu gostei desse episódio Apesar de ter uma veia diferente Da que a gente está acostumado Ele ser mais ficado no humor Tem mesmo pastelão De vez em quando, né? Mas no fim das contas Acho que... Ele tem seus méritos Tem umas discussões boas Principalmente do... E se o cara tivesse que voltar mesmo? Como é que ele lida com ele? Quem não não... Desengana, não vai precisar Mas foi discutido Isso, né? Então... Ele tem seus méritos no diálogo Eu vou dar uma nota 3 Para ele Para isso, ok Redondinho Poxa, eu vou ser um pouquinho mais nervoso Que o Japs Eu rio muito desse episódio Eu achei esse episódio muito engraçado Eu gostei da... Da maneira que o Skory Tomou a nave Para ele Pegar A nave é minha Venha! E nesse episódio Deixou claro Que a nave é do Skory Não é do Kirk E só por isso Só por isso Eu vou dar 3,10 Para esse episódio 3,1 Boa! Porque eu rio pra caramba Adoro viagem no tempo E... Putz, cara O McCoy Falou uma coisa Para o Spock Nesse episódio Tipo Parece que o Spock Falou que ele estava errado Que ele calculou errado O lance lá Do Christopher De ele não ter Nenhuma contribuição importante Aí o McCoy disse Talvez eu esteja presenciando Um momento histórico E só por isso Vou dar 3,20 Para esse episódio 3,20 Só por isso, cara Eu achei esse episódio sensacional Ponto 10 Só de sacada do McCoy É isso Justo E esse um pontinho só É... Porque... Merece Ok É 3,20 Para o episódio 3,20 Marcos 3,20 Nossa, então eu vou pegar O seu 3,10 Se eu não quis dar Eu acho que 3,10 Acho que é justo 3 seria... Eu acho que já estaria justo Por que eu vou dar mais Esse ponto 10 Não faz nem sentido Não sei Senti aqui no meu útero 3,10 Ah, tem o Urura delícia também O Urura é sempre linda Não tem... 3 pontos 3 pontos Só de Urura 3 pontos Ok, então eu vou 6,10 O fator Urura Estava em 9,8 Quase ou mais Ou mais Eu achei legal Teve bastante Sulu também Que é um dos meus prediletos McCoy brilhando Como sempre É que também Eu sou tarado demais Por Viagem no Tempo Tudo que é Viagem no Tempo Em sci-fi ou curto 3,10 Acho que está justo 3,10 Não é um episódio normal Não é um episódio clássico Mas que faz muito sentido Ser uma continuação Do Naked Time Faria mais Se fosse de fato Se eles tivessem Trabalhado para ser Uma continuação Mas não é um vídeo Bom, tudo bem Mas é uma ótima Está ótimo Exato 3,10 Vai lá, capitão Ok Então Eu acho um episódio Bem estranho Assim Eu gosto de episódios Cômicos de Star Trek Eu acho que Eles Eles têm o timing Bom de comédia São bons atores Os roteiros são bem escritos Esse roteiro inclusive É da DC Fontana Que é uma escritora Todo mundo achava Porque na época Eles colocavam só DC Mas é Dorothy Não sei o que Fontana E Eles não Não colocavam muito Nome de mulher Assim Porque as pessoas Não Ah, mulher escrevendo Deve ser uma bosta Mas ela foi uma das Grandes escritoras Do Star Trek Escreveu uma porrada De episódios Esse foi um deles E Mas eu acho O episódio um pouquinho Estranho Acho que mesmo Pensando em uma Continuação de Naked Time Eu acho que seria Porque Naked Time Eu gosto muito Do episódio Eu acho muito legal Esse eu já Acho que é meio Mais ou menos Assim Acho que poderia ser melhor Bom Eu tenho Meu fator Urrura Foi alto nesse episódio Então vale alguns pontos Aí Meu fator McCoy Foi alto também Porque o McCoy Tá bom O Sulu Tá bom Curiosamente Os dois principais Assim Mais principais Que é o Kirk E o Spock Estão um pouquinho Mais apagados Nesse episódio Acho que eles não Têm diálogos Tão bons Então acho que Perde um pouquinho Aí Quando ele tá sendo Interrogado Ok Essa cena É realmente genial Não era bem Um Kirk Que a gente costuma Ver Não Não Uma tirada Brutal Realmente não era Bom Pelo estranhamento De quebra de quarta Parede Acho que ganha Uns pontinhos a mais Mas pra gente manter A nossa média De três Você deu vinte décimos A mais Você deu dez décimos A mais Então são trinta décimos Eu tirando trinta décimos A gente fica na média Então eu vou dar dois setenta Boa Pra gente ficar no três Na média do grupo Assim E Bom É isso Viaje no tempo É É a segunda vez Que Star Trek Toca no ponto Viaje no tempo Então viaje no tempo Já Ok É uma constante Existe esse negócio aí Vamos ver como é que eles vão desenvolver Esse tema Pra frente E o próximo episódio É Court Marshall Alguém fez merda Pelo Pelo título do episódio A gente sabe que alguém fez merda Eu fiz de novo De novo Porque essa patota do barulho Não para Né Patotinha do barulho Enfim Vamos ver Quem que fez merda E o que que esse cara fez E por que que ele tá sendo julgado Semana que vem Em Papo nas estrelas Obrigado gente Até a próxima E tem Foxe É E E Têm